Venenosa é, é pior do que cobre a cascabel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Cheguei! Vou te contar quem é vovô, viu Dudu? Boa tarde pra vocês. Dudu me chamou de vovô? Dudu me chamou de vovô. Não sou eu que já casei três vezes, não sou eu que tenho quatro filhos e até hoje mora com a mãe. Três netos e dois bisnetos. Mas deixa eu te falar, eu só processei a informação, lolô, vovô. Boa tarde, Nini, tudo bem bom. Não faz essa frase na minha cabeça, imagina, né? E atenção, eu só quero avisar pra quem postou o vídeo de ontem da dancinha que eu vou processar as pessoas. Vai processar nada, você vai dançar hoje de novo, e vai dançar amanhã, e não vai arrumar mais música pra você dançar. Sabe quem mandou beijo, Lolo? O Ravne, pretas. O Ravne com a mamãe dele assistindo a gente ontem já de América. O Ravne trabalhou com o bico lá na Rádio Sucesso por muito tempo, você vai ver, espalha isso pra você ver. Agora atenção, você já rompeu uma amizade assim com alguém? Ai, uma amiga rompeu comigo? Eu não rompei com ela. Você rompeu a amizade, Nini? Ai, sim, várias vezes. Eu não sei porquê. Rompia, voltava. Mas esse famoso aí, ó, tá com probleminha. Ele rompeu a amizade... Com um amigo de infância, esse aí, ó. Sabe aqueles amigos de infância assim que a gente leva pra vida? Pois é. Recentemente... Leva pra vida, mas esse aí não levou muito tempo não, né? Esse aí é... Pra parte da vida. Vou te contar, o motivo do rompimento, eu acho que ele até tentou, Loares. Ele até tá tentando, eu acho ainda que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ele tá tentando. Só que por, né, forças maiores... Forças maiores? Ah, sei lá. Por outros motivos aí, a vida não tá permitindo que essa amizade de infância continue já, já. Eu vou te contar quem... Mas emprestou dinheiro? Você quer perder uma amiga e emprestar dinheiro pra ele? Mas deixa eu te falar uma coisa, dinheiro é igual mulher, igual homem da gente, a gente não empresta, não. Ainda mais pra amiga. É verdade. Você empresta só eu rompo a amiga, minha filha, não empresta, então você não empresta dinheiro. Ó, daqui a pouco, então, você vai descobrir quem é esse famoso, quem é esse famoso e qual foi o motivo desse rompimento. Esse rompimento, eu vou te contar tudo isso. Mas nós estamos recebendo aqui, né, duas visitas ilustres. Duas. Duas visitas ilustres. Maravilhosa. A cantora Mali, tudo bem? Tudo bem. Grava DVD amanhã. Hoje. Ah, grava DVD hoje. Hoje, 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 hoje. Grava DVD muito, olha pra aquela câmera ali, olha que menina bonita. Ah, engaça de Deus. Grava DVD hoje lá no Vilão. Isso. E ela está muito bem acompanhada, né, Cristal? Muito. Eu adoro ele, que eles chegam fazendo pedidos pra ele. Gêner Melo. O cara agora é o seguinte, ele, tem artista internacional na lista dele. Esse é bom. Só os top da galáxia. Aí, o Gêner, né, Mali, você está em ótimas mãos, você já percebeu isso? Pois é. Maravilhosa. E os melhores e grandes e maravilhosos cantores do Brasil afora vêm pra Goiânia. Maravilhosa. Pra gravar com o Gêner. E aí, o Gêner nem chegou aqui direito. Eu vi que você cercou ele, que eu pedi alguma coisa. Usar por quê? Dinheiro emprestado, porque tá rico. Não, deixa eu te contar. Eu pedi uma coisa muito melhor que dinheiro emprestado. O quê? Quem melhor que dinheiro? Eu pedi pra ele arrumar o Jerry Smith pra nós amanhã. Uau! Né? Olha isso. Só o Jerry Smith que eu quero amanhã pra nós. Já quero. Agora, Mali, conta pra gente desse projeto. Então, gravação do meu primeiro DVD. Tô muito feliz, né? Com a produção do Gêner. Grande produtor, né? Não preciso nem falar dele. Todo mundo já sabe, né? Quem é Gêner Melo. Então, tô muito feliz. Faz um tempo já que eu tô na música. Por mais que eu seja novinha, né? Acabei de fazer 23 anos. Mas fazem 10 anos já que eu tô trabalhando com música. Então, é um sonho desde criança, né? Então, vamos fazer o seguinte. Ela canta uma música, depois o Gêner vai falar como é que foi esse dedo dele no projeto. Isso, hein? Vamos começar com o Gêner Melo. Canta o que você quiser pra gente aí. Vamos embora, então. Ao vivo. Essa aqui vai estar no DVD. Telefone apitou, uma mensagem chegou. Quando vi, baqueei. E na hora liguei. É que seu coração é só um valentão. Vou trazer uma tela, de um celular. Já que você não vem, eu vou te procurar. Quero ver essa marra quando me encarar. Vou mensagem, senão vai terminar comigo. Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo. Vou mensagem, senão vai terminar comigo. Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo. Só lembrando que a Mália vai estar com a gente sábado lá no Conjunto Velho. Aquele figurante cheio de vício, chato. Ele insiste naquilo que não tá mais na moda. O cara quer cantar uma coisa que não... O cara não grava tal hora, só grava de tal hora a tal hora. O que é mais fácil, uma madrugada, um dia azeco. Bom, na verdade, eu acho que é mais fácil trabalhar com um artista novo, né, Oloares? Porque eles estão com o HD formatado. Zero. Zero. Entendeu? Não tem ranço, não tem vício. Estão sempre dispostos a aprender. Tudo é novidade. Apesar da, assim, a Mália já tem uma experiência, já tem 10 anos de carreira. Mas ela tá disposta, né? Mas ela tá super aberta a entender o mercado, aprender o mercado e vir com novidades, né? E a gente sempre quer trazer coisa nova, então tá aí a Mália. Isso é legal. Daqui a pouco, então, nós vamos ouvir mais com a Mália. Você gosta de fofoca ou não? Eu gosto de fofoca. Gosta? Não sou, não sou fofoqueira. Mas de ser vítima ou de fofocar? Deixa eu te falar. Não, não sou fofoqueira. Mas eu gosto de saber, né? No fundo, no fundo, todo mundo tem um dedinho de fofoca. Eu não. Eu gosto. Eu gosto. Eu chego aí, ele tá pra rua, a hora que ele chega, ele... Você viu isso? Você viu aquilo? Aí eu olho e falo assim... É, faz parte, faz parte de todo mundo, não tem jeito. Não tem o Dom. O que que é isso? Seu Dom, antes de você trazer a primeira notícia, quero agradecer aqui o maestro Pinóquio, mano, o que que ele mandou pra mim aqui? Um rádio? Nossa, ô Pinóquio, você mandou um rádio pra todo mundo. O que é isso aqui? Olha só. Olha isso. Gente, que lacração. Ali, ó. É o rádio... É o rádio. Do Dom que eu ouvi jogo. Vem, ó. Ó, o maestro Pinóquio, tá rico, hein? Negócio aqui, veio o cabo. Jesus! Veio aqui o DVD dele. Olha aqui, ó. Meus amigos e minhas músicas. Como é o Pinóquio, tem aqui Daniel. O maestro Pinóquio, vem aqui trocar pra gente, ó. Tem uma galera boa aqui, ó. Ô, Gênero, você já ganhou um rádio desse? É, mas Pinóquio, eu tô querendo ver um rádio também. Vamos ver o que que é o convite, viu? Olha, eu ia ter convite. Eu aceito até o rádio. Olha, um workshop do analógico ao digital, uma imersão no mundo musical com quem é referência no assunto, dia 16 e 17 de abril, lá no Residencial Alphaville, Flamboyant. Olha que luxo. Uau! Gênero, você foi convidado já? Você tem filhos ou não? Não. Ainda não, né? Agora, quem foi papai de novo? Matheus! De novo ou primeiro? Matheus, de novo! Segunda, filho. Ou melhor, a segunda, porque vai ser menina. Solta as fotos aí, porque a Marcela Barra tá grávida de novo. Bonitinha aí do lado é o Dom, né? Que a gente já morre de amores, de encantos aí. E a Marcela tá esperando o segundo filho. E ontem mesmo, já fizeram o anúncio da gravidez e já fizeram a revelação do sexo do bebê. Que a gente vai mostrar agora, porque tem vídeo. Olha lá. Matheus vai estourar o balão. É uma menina! Ou seja, Matheus vai ter um casalzinho aí. E com esses sertanejos aí. Todo mundo tem filho homem, né? O Gustavo Lima com dois. O Jorge. O Israel Novaes. Quem mais? Que teve filho recentemente, assim, que tá novinho. Aí agora o Matheus, que já tinha o Dom, fez, né? Matheusinha também, Matheus e Cauã. Ah, é! Matheus e Cauã. O Cauã também já tem, os deles são maiorzinhos. Mas tem também. Gente, agora Matheus faz uma menininha pra, né, reinar no meio desses meninos. Falando nisso, como é que anda a vida do Jorge? O Jorge, eu vou ser bem sincera, o Jorge é igual, assim, igual aquele índio que vive lá no meio da mata, que ninguém nunca viu. Não usa o WhatsApp. Não usa o WhatsApp, não usa nada. O Jorge, se não for no show, você não vê o Jorge, não. Você sabe que ele existe, não sabe adiantar. Você sabe que o Jorge existe, mas você não vê o Jorge. Meu sonho é esbarrar com o Jorge na rua. Você sabe o que é Jorge A? Nunca vi, nem comi, nem comi, nem comi. Pois é. Agora, Jorge Matheus, é um estilo que te... O que você curte, assim, dessa galera que tá aí estourada? Nossa, é difícil falar nomes, né? Eu admiro todos os sertanejos que... Mas de quem, por exemplo? Você vai te falar, você canta alguma coisa de alguém? No show, o povo te pede muito o quê? Porque tem sempre aquele que pede os outros, né? É assim, recentemente, tem pedido demais, uma música do Gustavo Lima que eu postei, ele repostou lá, deu mais de um milhão de visualizações. E aí o povo tem até me visto assim, nossa, menina... Quer essa? Quer essa aí? Não faz essa. Mas não. Você não, meu bem. Não fale mais o meu nome, nome e telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e sume, se eu te ver de longe, vira a cara, finge que não ir. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Que você nunca subfazeria, sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volvo, ela não vale o meu nome, mas eu adoro. Ô, Zé, eu tô pegando gancho na música da Malha. A gente pode falar do famoso que esqueceu a letra da música no show? Como assim? Eita! Famoso? Antes de você falar, você sabe que o Leonardo, ele tem um teleprompter na frente dele, não tem? Você sabe, né? Pra cantar? É. Não, todos não. Não são todos não. O Leonardo tem. É uma TV grande que fica bem na frente dele, assim, ó. Então, na verdade, é o seguinte, fica subindo a letra da música. E aí, aconteceu com esse cantor, que eu acho que ele não tinha um teleprompter lá pra contar a letra da música pra ele. Não está pronto, tele. E aí, acontece que ele errou a letra da música. Só que muita gente achou que, tipo assim, nossa, né, vai deixar passar despercebida, aí o fã clube foi lá, fez o videozinho, ele repostou na rede social dele que ele errou a letra da música e foi Gustavo Lima! Solta o vídeo! Vivo! Ele errou a letra do Zé da Recaída! Um homem de família! É simplesmente um dos maiores sucessos de Gustavo Lima. Quem vê? Vai lá! Eles só cantam todo dia essa música. É, ó. Toda hora. Era o quê? Quem me viu? Aí ele misturou com o Zé da Recaída, né? Um homem de família, Zé da Recaída e misturou tudo. E aí, agora... Às vezes a gente está no mundo da lua... Qual que é a técnica? Os artistas levam o microfone para a plateia. Eu faço isso. Só vocês! Eu acho que o melhor, a melhor saída é fazer igual ao Gustavo, reposta o vídeo, faz as... Leva na brincadeira, leva na brincadeira a história. É o que acontece com o novo, qualquer que eu esqueceu. Agora, daqui a pouco você explicar para a gente por que esse nome Mali, se é nome, se é nome artístico, como é que é. Mas antes, tem alguém que está com... Ontem... Ela também fez topless? Não. Aí eu vou mostrar a parte do topless. Não, não. Foi só insinuação de topless. Ah, bom. Até mesmo porque se tivesse feito, não ia mostrar quem lá ia ter com a tarja. E que tarja, meu bem. Os vídeos, nem os vídeos eu não quis mostrar, porque é rebolança demais. Rebolança? Rebolança por horário. Mas ontem, quando a gente estava aqui trabalhando, contando a vida dos outros, ela estava lá aproveitando a praia. Que era a Anitta. Enquanto a gente trabalha, a Anitta se diverte. Não está nem aí para celulite, porque a Anitta, até daquelas que tem a celulite, bota a celulite na praia. E quando você está aí usando a canga para tampar o corpo, não está nem aí, né, minha filha? A Anitta foi para a praia ontem, foi curtir a terça-feira dela. Ontem... Mas ela tem celulite? Tem, gente. O que é que é isso? O vídeo lá daquela que ela fez lá do Vai Malandra, lá debaixo da coxa dela, gente. E aquele lá que ela faz lá do mototáxi, lá ela mostra. No dia de praia da Anitta, vai rodando as fotos aí, porque além da amiga dela, Jojo Todinho, que estava lá, e já já a gente vai falar de Jojo Todinho também exclusivamente, vários amigos gringos da Anitta, que também estão no Brasil, um best friend da Anitta, nego do Borrell. Mostrando que a amizade continua linda, maravilhosa, depois de tudo. Agora o DVD sai. Agora sai o DVD, porque a Anitta, né, está tudo beleza, a Anitta vai participar do DVD de nego do Borrell. Voltaram as boas. Isso. Então, assim, foi assim que a Anitta se divertiu. E aí, o que que acontece? Os amigos gringos da Anitta estão aqui no Brasil, sabe pra quê? Porque vai ter a festa de aniversário dela essa semana, o aniversário dela é no sábado, mas a festa vai ser amanhã. Você fez aniversário esses dias que ela fechou todo um show, foi pra casa dela? Não, não, o aniversário dela é sábado agora, dia 30, mas ela vai comemorar na quinta-feira. Não vou poder ir, minha agenda tá cheia. Pois é, e aí o que que acontece? A princípio, como toda festa, a Anitta sempre fala que não pode ter foto, que isso, que aquilo, já mandou avisar que não quer celular, não quer foto na festa dela. Ou seja, ela quer ficar lá com Medina, sem fotos pra depois a gente ficar comentando. Mas vai acontecer... Eu quero dizer que ela tá pegando Medina. Ah, mas minha oficiada, se a Anitta não estiver pegando Medina, quem mais tá? Eu que não tô. A minha amiga aqui, porque não tá, né, fazendo ligação de FaceTime pro Medina, então... E, ó, hashtag fica a dica, as pessoas não podem, só a Anitta pra fazer vídeo. E aí, o que que acontece? A Jojo tava ali na praia com a Anitta, e a Jojo postou uma foto na rede social que deu o que falar pra um ex da Jojo. Ela postou essa foto aí, ó. Essa foto da Jojo, ela colocou a legenda assim, ó, ela ama a praia, o mar, e ninguém esquenta a cabeça dela além do sol. Ela quem? Ela é a Jojo. Ela é a Jojo, aquela ali é a Jojo. Aí a Jojo resolveu ir pra internet, mostrar que um ex-namorado dela mandou ela apagar a foto. O ex-namorado... Pode apagando. Aí ela, sabe o que ela respondeu? Manque-se. Tipo assim, ô, se manca, meu filho, você acha que eu vou apagar uma foto minha, porque um ex pediu pra eu apagar. Ela fez um relato lá na internet, que não sei o que tempo. Mas ela quis mostrar pra você, mulher, que tá aí, ó, se rebaixando por causa daquele ex que fica mandando a sua vida ainda, minha amiga. Manque-se. Manque-se. Novo meme da internet. Manque-se. 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 Toma-se mancall ou, né, livre-se mancall aí. Man-ma-ma-mali, é nome, é nome artístico ou é nome verdadeiro? É nome artístico. Nome artístico. Por que esse nome? Vem do meu sobrenome, Lima, inverti, virou Mali. Ah, legal. Oi, ó. Meu nome, de verdade, vou revelar meu nome. Oi, ó. Boa. Parece que eu nunca falei, né? Seu lema de vida, passando bem ao Mali, ouça a Mali. Meu nome, eu até desconcentrei aqui, ó. Meu nome, de verdade, é Caroline. Não, o livro. Família me chama de Carol, Carol, pra cá. Carol Mali, Mali, Carol. Carol Mali, Mali, Carol. Então, faz uma música que você quiser pra gente. Carol. Carol. Diga. Carol. Oi, ó. Oi, ó. Eu chamo na minha íntima. Carol. O Aline fez a Carolina. A próxima música que você vai mandar, ô, Luariz, aqui, rapidinho. A gente ganhou mais telespectadores novos hoje. Amém. Porque mamãe lá em Minas Gerais, mamãe, né? Colocou a antena parabólica. Colocou a antena parabólica. Beijo, mami. Mãe, pai, tá todo din-dinha, tá todo mundo lá em casa hoje assistindo a gente. Porque tem a antena parabólica lá, uhul, agora mais uma telespectadora. Em Minas Gerais. Então faz a bota que você quiser. Simbora, então. China Lavaiana. Sete dias tentando e pagando pra ver você procurando que vinha em mim. Eu procurando que tinha em você. Expediçando o tempo e o beijo de outras pessoas. Mas olha aqui na boa. Vamos parar com isso e vamos voltar no início. O nosso amor ninguém engana É igualzinho chinelo havaiana Não tem imitação No mesmo jeito que a gente se pega na cama O nosso amor ninguém engana É igualzinho chinelo havaiana Não tem imitação No mesmo jeito que a gente se pega na cama Apaga o que rolou essa semana O dovedor vai ser aberto ao público hoje? Como é que é a gravação? Então, é para convidados. Mas pô, pode chegar, pode chegar. Dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Despreme, dá um jeito. Dá um negócio mais cedo, você entra no boteco, já bebe um, já chora. Porque a hora que eu chegar lá e eu... Oi, gente. Meio de semana e olha, a Record TV Goiás vai movimentar a sua noite. E hoje tem final de um reality show, mas vai ser muito bom, viu? Antes, você vai acompanhar as tramas e intrigas em A Terra Prometida. Às 7h45. Essa eu não perco, viu? Derrubei a água fervendo na mão da Laís lá na cozinha. Você pode fazer o curativo nela? Não teria sido melhor ela ter vindo até aqui? Eu não pensei em nada. Vim correndo buscar a darda. Sozinha, Diana fica sem saída. A Terra Prometida. E às 8h45, Jesus na reta final da trama. E a cada capítulo, mais emoção e ensinamentos. Olha só. Leve o Nazareno para ser açoitado. Que o castigo seja severo para aplacar a sede de sangue dessa gente. Mas não permita que eu mate. Fica ligado que às 9h45 tem o Jornal da Record. As principais notícias do dia no Brasil e no mundo com a imparcialidade e a verdade do jornalismo Record. E às 10h30 da noite, Ivan, Léo, Nega e Vivian enfrentam a grande final do The For Brasil. Só um deles pode vencer essa batalha acirrada e levar para casa os 300 mil reais. Olha só. Só um deles vai conquistar o The For. Quem decide é você. E depois que você se surpreender com a final do The For Brasil, muita ação em mais um episódio de Shades of Blue. Confere aí. Eles provocam medo. Cuidado onde coloca os dedos. Você acaba de avançar para o homicídio do... Nesta quarta, logo após a grande final do The For. Cadê o seu suprimeu? Shades of Blue. Segredos policiais. É isso aí. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Valeu, Ju. Muita emoção e informação para você na tela da Record TV. E por falar em tela da Record TV e por falar em The For, hoje tem a final e a Xuxa mandou um recadinho especial para a gente. Oi, galera. Um beijo para todos vocês. Quero convidar vocês de casa a curtir o nosso The For, quarta-feira, a partir das 10h30 da noite. A nossa grande final, onde quem decide quem ganha é você de casa. Então, não esqueça de votar muito. R7.com esperando a sua votação. E eu quero você pertinho de mim. Beijo, Xuxa. Quem está mandando um abraço para vocês, quem está vendo a gente aqui, é o Eupídio Fioda. Manda um abraço para todo mundo aqui. Está acompanhando a gente. Beijo, Eupídio. Beijão para você. Obrigado pelo carinho. Parabéns para quem? Fazendo nível? Ela que apareceu. A Xuxa! A Xuxa faz aniversário? Sim. 50 e quantos? 56 anos. Põe fotinhos da Xuxa aí, porque a partir de agora é muito famoso aí, fazendo homenagem para a Xuxa. Mas a Sasha aí, ó, fez ligação de vídeo para a mamãe, para receber ali o primeiro pedaço de bomba. Nele, Nele, um abraço para vocês. Beijo. Bom, você estava em São Paulo, no dia que a gente mostrou o vídeo, e eu acho que você não viu, porque você cinco horas é presa no aeroporto, não deu para você assistir a gente. Não. Mas tem convite especial. Eu sabia que tem desafio para mim? Tem. O prefeito aparecido, Gustavo Mendanha, ele desafiou Israel Novaes, eles correram, e ele tem um recadinho para você. Como é que foi isso aí? Olha lá. Fala, Cristal. Estou aqui com o Gustavo. A gente acabou de fazer uma corrida aqui de quantos metros? 4 quilômetros por 3 mil, meu relógio. Foi fácil, não, no começo aí já deu, ele está bem, está bem, está mandando melhor que eu. Rapaz, eu tenho oito meses aí que não estou correndo, e estou muito feliz, essa prática de uma iniciativa para a prevenção de várias doenças, né? E o Gustavo está vindo com essa prevenção, né? Cristal, desafiar, vamos correr comigo, vamos? Marquinhos já teve, o Loares falou que vem, Silvie, mas eu acho que quem vai vir mesmo é você. O Cristal está bem, o Cristal dá conta. Vem com a gente. Cristal, vem, vem. Ah, é um tiroso. Esse trabalho, essa brincadeira, na verdade, que o prefeito de Aparecida faz, de ser bom para levar a cidade para praticar saúde, atividade física, e você está convidado. Com certeza, amei. Ele falou seu nome também, falou do Silvie, porque... Gustavo, eu só vou por causa da minha cirurgia. Mas você volta a Malhar, você volta a Malhar semana que vem. O prefeito... Aliás, a vida boa, meu personal está lá na Europa, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui para o prefeito. Prefeito, eu sei tanta dor nas canelas. Agora está feita. Eu não corro na academia, meu personal não me faz correr, meu marido não me faz correr. Mentira! Eu sei a gente ir correndo, posso saber que eu... Mas a Malhe corre. A Malhe corre. Eu vou ser a Malhe. Não, prefeito, eu vou honrar. Eu vou, prefeito. Porque eu não sou 10, eu não vou correr, não, prefeito. Você não vai regar, não. Um abraço, Gustavo. Israel, um abração. Faz uma música para a gente aí, uma que vai estar no DVD amanhã. Então... Sabe aquela história da Jojo? Hoje, é hoje. O que que eu tenho amanhã, gente, pelo amor de Deus? Não sei. Eu vou comprar isso amanhã. Hã? Eu vou pagar o almoço para você? É, você vai pagar o almoço para nós amanhã. Charuto. Sabe aquela história da Jojo? Sei. Que é uma música perfeita para a situação. Ai, solta aí para nós. Sério? Se chama Ranço. Ah, dois. Ai, que adoro. Ladrô, velho. Pegou a parte. Foi massa. Até eu saber que você tem duas caras. Que nem era de bebê. Eu tô me enroço de você. Me diz prazer te conhecer. Graças a Deus que acabou. Faço um invento de amor. Eu tô me enroço de você. Me diz prazer te conhecer. Graças a Deus que acabou. Faço um invento de amor. Eu tô me enroço de você. Manda o link dessa música para a Jojo que ela vai mandar para o ex dela. Essa música, toda vez que alguém escuta, diz assim, nossa, me manda essa música, eu preciso mandar para alguém. Será que todo mundo tem alguém que tomou ranço? Eu acho. Nossa, essa carne tá muito rançosa. Aí você pegou ranço. Tá vendo? Eu também ranço, gente. Dá pra absorver. Daqui a pouco, nós vamos ouvir mais a Mali cantando aqui. Tem um famoso que rompeu a amizade com um amigo, ó, de infância. De infância. Gente, ó, há anos essa amizade existia. Mas, ó, chegou ao fim. Eu vou te contar quem é o famoso. Certeza que foi por causa do dinheiro. Sim, que eu vou te contar quem é o famoso e o motivo. Se o Alô está certo ou não. Você conhecei a pessoa, você dá poder e dinheiro pra ela. Aí você descobre como é que a pessoa é. E separa. Vamos fazer o seguinte. Quem é esse famoso? Por que que rompeu a amizade? Você vai descobrir daqui a pouquinho. A Mali e o Jânia também estão com a gente aqui. E vamos fazer o seguinte. Ah, teve prêmio ontem? Teve prêmio ontem. A nossa diva linda, maravilhosa, Fernanda Arcanjo, participou. A outra diva linda, Juliana Pertilli, também participou. Foram homenageadas aí. Fernanda, a cara da riqueza, né? A cara da riqueza, né? Gente, como tem, como tem. Elas foram homenageadas ontem aí com o prêmio Mulheres Empreendedoras de 2019, que é promovido pela revista Viver Goiás, o Breno e o Leonardo. Tiveram várias outras mulheres homenageadas aí também, várias empresárias aqui de Goiânia. Olha, a dona Carmen e a mãe do Leonardo também foram lá nos representar e representar todas as mulheres. Beijo, meninas. Que bom. Breno e o Leonardo, infelizmente eu não fui. Desculpa, mais uma vez, eu não pude ir no evento. Estou com meus pais em casa. Meu pai começou hoje a fazer uma radioterapia, mas está tudo bem. Está muito bom. Eu juro para você que vai dar certo, tá bom? Mas na próxima vai dar certo. Amém. Falar nisso, o Jânia, será que participou da matéria da Fernanda ou, Zeca? Sobre o Goiânia 5 Estrela? A vida rica? O Goiânia 5 Estrela? Acho que é o carro vermelho que mostrou lá de um milhão. Quem sabe? O Jânia não gosta de ficar ostentando, não. Hoje tem a segunda reportagem da série, como é que vivem os milionários em Goiânia. Eu acho que o Jânia foi nos entrevistados da Fernanda. Mas eu te contato, eu te contato. Olha só, quem não quis aparecer? O Jânia não quis aparecer, o Oloares não quis aparecer, a Tereza, nossa chefe também, não quis aparecer. A Nini está que tentou aparecer, mas... Não, não, eu escondei. Quem é o famoso que perdeu um amigo? Vamos lá. Mostra aí, que eu vou te cantar essa história. Quem é o famoso? Eu tenho um milhão em casa. Não, revela, Dudu, que eu até me perdi aqui na vovó. O Príncipe Harry... Lindo. Perdeu um amigo de infância? Perdeu um grande amigo de infância dele, o Tom Skippy, que eu não sei falar esse nome, não, fala Skippy mesmo, teve que romper a amizade com ele, o Oloares, com um amigo de infância dele, por conta da duquesa, por conta da mega. Por quê? Porque o Tom é aquele grande amigo do Harry que estava em todas as baladas, em todas as comidas, inclusive naquela festa que deu aquele bafafo. Fata, que porta nua e tudo mais, foi com o Tom, que aí a princípio era por conta da tentação para o Harry não cair na vida baladeira, mas foi descoberto que a mega é que mandou o Harry rodar. Nós vamos encerrar o programa com a Amália, mas vamos dar uma olhada, está chovendo em Goiânia, um alerta para você, motorista, imagens ao vivo, a imagem do drone aí mostrando para a gente que está chovendo em Goiânia, cuidado, pista molhada e tudo mais. Com essa imagem aí, nós vamos encerrando aqui, ouvindo a Amália, que grava DVD hoje no vilão aqui em Goiânia, parabéns para você. Muito obrigada. Jânia, muito obrigado mais uma vez pela visita. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Tchau para vocês. Obrigado, Goiás, obrigado pela audiência. Valeu! Se chama A Nigga e Eu, é o Nigga. Entrou, me deu um beijo rápido, foi para o nosso quarto, nem me deu boa noite e dormi. As cinco já estava levantada, nem olhou na minha cara, a cabeça abaixada e saiu. Me diz o que é que a gente fez com a gente? Cadê aquele apego? Cadê a nega e o nego? Me diz o que é que a gente fez com a gente? Pra ver se eu faço tudo diferente. Aonde foi parar o nosso amor? Me diz aonde foi que eu vou buscar. Me fala o que eu tenho que mudar. Que o mundo... E eu faço tudo diferente. E eu faço tudo diferente.